Boas malta, vamos lá para mais um top 5, ora e o top 5 vencedor do último vídeo foi o do Walter Pinto e ele pergunta quais as minhas, o meu top 5 de oficinas para modificar carros a gasolina ou motores a gasolina ora lembrando, este é o meu top 5, é o top 5 de oficinas que eu conheço ou que eu conheço os donos ou que eu conheço pessoas que vão lá ou que acompanhei ou que eu próprio sou cliente poderão haver mais e melhores oficinas, eu não estou a dizer o contrário, mas estas são as que eu conheço uma das coisas que me faz escolher estas oficinas é que eu gosto de oficinas que pegam num carro de ponta a ponta e fazem tudo não vão de um sítio fazer o escape ou de um sítio fazer a parte elétrica eu gosto de uma oficina em que eu deixo o carro e eles fazem parte elétrica, parte mecânica, parte de escape fazem tudo e não andam com o carro de um lado para o outro a fazer coisas à exceção de quando é uma oficina apenas de eletrónicas, que são pessoas boas apenas em eletrónica que se especificaram naquele trabalho aí pronto, é uma especialidade deles e pá, não podemos criticar, se o homem faz aquilo bem é o trabalho dele, aquilo é bom mas sem alongar muito, vamos lá ao meu top 5 lembrando que o top 5 que eu vou dar não é por ordem que gosto mais ou menos é conforme vou lembrando, é o top 5 que eu vou dando Pedro LSI, oficina Race & Map um rapaz que também trabalha bastante bem uma oficina que pega de carro de ponta a ponta trabalhou muito tempo em Inglaterra agora está de volta a Portugal e ele faz tudo, trabalha muito bem de ponta a ponta lembrando também que eu vou deixar na descrição todos os Facebooks deles, se conseguir achar todos segundo, C2 Racing é uma oficina que eu também sou cliente há muito tempo muitas das minhas preparações, ou quase todas tiveram um toque dele ou montou mecânica, ou fiz eletrónica que foi o caso desta última trabalha muito bem também pega num carro numa ponta acaba no outro, faz tudo como deve ser não deixa nada para os outros fazerem terceira ali é o Game Performance a do Yuri Velez também é uma oficina que eu sou cliente também é um rapaz que faz de ponta a ponta um carro não anda de um lado para o outro trabalha bem, trabalha rápido bons preços aliás foi ele que montou o meu compressor nesta minha última preparação e é um rapaz também de extrema confiança quarta que se for AKRPM Motorsport o meu amigo Alain de Janeiro também trabalha muito bem é o recordista dos Ondas Turbo lá fora fez excelente figura deixou a marca dele em Santa Pod também é uma oficina muito boa trabalha bem, não trabalha cá e é de confiança quinta e última aqui vai ser só uma oficina ou uma preparadora a nível de eletrónicas um rapaz que faz eletrónicas que é a Checkabout eu sou o cliente encaminho muitas pessoas a serem clientes lá e estão todos satisfeitos muito bom nas eletrónicas diesel muito bom nas eletrónicas gasolina é um rapaz que não se dá muito à publicidade não quer aí muita conversa mas trabalha bem trabalha a bom preço e trabalha rápido e como tal é uma oficina que eu uso e recomendo sempre a usar porque efetivamente é uma preparadora a nível de eletrónica que eu gosto que eu gosto bastante entretanto estou aqui a levar com o sol pelo focinho e não estou a achar graça nenhuma já está a ir embora já está a ir embora bem malto e foi isto espero que tenham curtido de mais um top 5 neste vídeo deixem o vosso top 5 o que tiver mais likes é o que eu abordo no próximo vídeo na descrição também estão as redes sociais página de facebook instagram as plataformas de apoio se quiserem apoiar o canal é sempre bom dá para abordar futuros projetos se for possível fiquem bem GÁS 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 GÁS